Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com o Governo Agora. A previsão de crescimento do produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país, passou de 1,6 para 0,8%. É o que mostra o relatório do terceiro bimestre de avaliação de receitas e despesas, divulgado agora há pouco. O novo valor provocou a necessidade de um novo contingenciamento, para que a meta fiscal de 2019 possa ser cumprida. O bloqueio no Poder Executivo será de R$ 1,442 bilhão no orçamento deste ano. O detalhamento de onde cada ministério terá que cortar será anunciado na semana que vem, por meio de decreto. Para evitar um contingenciamento ainda maior no Poder Executivo, o governo decidiu liberar R$ 809 milhões de reservas orçamentárias. Para o governo, a expectativa é que em 2020 a economia apresente um reaquecimento. O governo suspende a nova tabela de frete de transporte de cargas a pedido dos caminhoneiros. O Ministério da Infraestrutura divulgou uma nota nesta segunda-feira, confirmando a decisão. Em ofício, enviado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável pela tabela, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, explicou a insatisfação do setor e ressaltou a busca por consenso. Uma nova rodada de negociações será aberta. A NTT discute o assunto daqui a pouco, às 5 da tarde. Uma reunião com representantes dos caminhoneiros está prevista para esta quarta-feira. O Ministério da Saúde fez hoje um alerta para a importância do diagnóstico e tratamento das hepatites virais. Atualmente, mais de 500 mil pessoas convivem com a hepatite C e ainda não sabem. A doença é silenciosa e geralmente não apresenta sintomas até que se torne mais graves. A meta do Ministério da Saúde é praticamente zerar o número de casos da doença no país até 2030, com vacina e tratamento, segundo o ministro Luiz Henrique Bandetta, em declaração hoje em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 409 milhões na terceira semana de julho. O resultado foi impulsionado pela exportação de produtos básicos, como minério de ferro, milho e soja em grãos, petróleo bruto, carnes bovina e de frango e de produtos manufaturados, principalmente aviões, gasolina e suco de laranja não congelado, com alta de 6,3%. No acumulado do ano, o saldo positivo supera US$ 28 bilhões. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Economia. O Governo Agora fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. O Governo Agora fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando também por aqui. O Governo Agora fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando também por aqui e você pode continuar nos acompanhando também por aqui.